Olha isso, velho! Vanguard tá bugado! Pra mim, pelo menos. Ah, mano. Tá difícil. Ah, não enxergo nada. Esse aí vai me dar dor de cabeça esse negócio. Deixa eu ver. Falta muito? Falta. Acaba quanto isso aqui? Não sei. Que modo que é? É minha equipe. Peraí, que minha equipe? Como que é o nome do modo? Mata, mata a equipe. Minha equipe. Tenta flechar no jogo, mas eu não tenho flecha. Só ia entrar de novo, galera. Eu vou esperar pro nosso Cifre tá ganhando aí. Ok. Caixa de suprimentos pronto. Peguei os suprimentos. Peraí, que foi? Fua! Peraí, que foi? Peraí, que foi? Tô chegando, hein? Fua! Não sei quem tá falando o que tá falando aí, mas beleza. Eu tô aqui, eu tô aqui todo bugadão. Nosso time tá ganhando, senão eu ia sair. Mano, não desbugou minha tela ainda, galera. Eu não tô conseguindo matar ninguém, cara. Não é possível isso. Não é possível, velho. Não é possível. O cara querendo jogar aqui. Tem uma porcaria de negócio na frente da minha tela. Personagem? Eu vou trocar de personagem na próxima pra ver. Mal duro que você entrar tem que... Eu não quero sair da dash. Acho que eu vou reiniciar o jogo, velho. O personagem tava bom até agora ou... Ou sou de full? Sou de full. Eu só tô aqui pra cumprir tabela, tá? Não conte comigo. Porque eu tô todo zoado aqui. Tô chegando ninguém, cara. Que droga, mano. Matei ainda. Morri. Voltou. Ah, parou. Voltou. Tinha parado. Tá com uma... Magrão. É magrão. Voltou. Mas eu sou azarado, não. Olha isso. Quem que joga desse jeito... É, depois eu vou trocar de... Eu acho que eu vou reiniciar o jogo, cara. Bom, dá pra tentar trocar de personagem pra mim ver. Não acaba mais também? Nossa, demora. É 200 pontos pra acabar. É, matei. Será que ele também tá com a tela bugada? Nossa, você... Aê, sucesso, galera. Beleza. Nossa, eu não matei ninguém. Minha tela tá tudo bugada. Galerinha, comenta na live aí se pra vocês tá assim também, galera. Ou só pra mim que tá bugado. Fica aparecendo um negócio na frente aí, galera. O que tá ódio? Lembrando que eu estou ao vivo aí, galera. No YouTube e na Twitch. Alan Jarden. Quem puder dar uma força no canal. Ao vivo no YouTube e na... Oxa, o doguinho ali caí na neve. Não entendi, foi nada. Ao vivo no YouTube e na Twitch. Olha o cara da 12 aí. Ah, eu não fiz nada nessa aí. Nem vou nem aparecer aí, hein. Falei? Sai fora. Tudo bugado. O jogo é meu, galera. Ô, louco.